Eu estava justamente pensando em o que poderia compartilhar e obviamente veio um texto na minha mente, que é o texto que mais se utiliza para falar sobre a juventude e a igreja. 1 João 2,14 Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. É um verso com um conteúdo bem forte falando sobre os jovens, né? E eu comecei a meditar nisso, né? Por que ele fala tudo isso desses jovens? É interessante, ele não estava escrevendo aqui, claro que poderia se aplicar, Mas eu não creio que ele estava escrevendo isso a todos os jovens que estão lendo isso. E eu comecei a pensar por que, né? Que poderia ser assim. Porque justo quando eu estava estudando isso aqui, um tempinho antes, eu havia visto uma postagem de uma rede social, em que um jovem, uma jovem, escrevia umas palavras assim que podem soar até meio perturbadoras para alguns de nós. Inclusive, ela escreveu, ela pôs na sua maneira de se expressar juvenil, vou colocar aqui, mas não tem nada que possa ofender os olhos. Mas vamos ver só o que essa jovem disse. Na adolescência, ou você descobre que é homossexual ou bissexual, ou vira um alcoólatra, ou um maconheiro, ou entra em depressão, ou desenvolve ansiedade. Olha só o pensamento dessa jovem. Quando eu li isso, eu fiquei bem chocado com o que eu vi, né? Justamente eu tinha que estudar como animar os jovens, e então eu vejo uma jovem escrevendo isso em uma rede social. Eu acho que não era uma jovem da igreja, né? Creio que não, espero que não. Espero que nenhum dos nossos meios esteja assim, amém? Espero que nenhum de nós esteja assim. Porém, nós não podemos negar de que isso aqui é algo exclusivo dos mundanos, ou podemos. Infelizmente, eu creio que todos nós já conhecemos algum jovem que teve pelo menos um desses problemas estando na igreja, conhecendo a mensagem que nós conhecemos e tendo o mesmo Deus que nós temos. Sim ou não? E não é tão raro quanto pode parecer, né? É algo realmente triste, mas é uma verdade. E eu comecei a pensar, mas por que tem essa meio que contradição? Os jovens não são fortes, os jovens vencem o maligno, os jovens têm esse poder todo, mas quando você olha, os mais afetados pela sociedade hoje, mais visivelmente, são justamente os jovens. E eu comecei a pensar, mas por que isso acontece? Estudando um pouquinho mais, encontrei alguns textos que eu gostaria de compartilhar com todos e vamos avançar juntos, então, nesse estudo. Vamos abrir, primeiramente, Provérbios 22, 15. Aquele que encontrar, pode ler para nós, por favor. Provérbios 22, 15. Aqui nós vamos ver onde começa o problema de todo ser humano, onde começa o problema de todo jovem, que um dia se tornará também um adulto. Mas quem encontrar, pode ler, por favor, então. A estúcia está ligada ao coração da criança, mas a bala da disciplina a afastará dela. Aqui, a estultícia, a palavra estultícia é um sinônimo de loucura, tolice. E aqui diz que a estultícia está ligada a quem? Ao coração da criança. Aqui fala que a estultícia está ligada ao coração da criança do mundo, da criança que não conhece a Deus. A estultícia está ligada ao coração da criança e a vara da correção afastará dela, não importa qual criança seja onde ela tenha nascido. Infelizmente, nesse mundo de pecado, todos nós nascemos com uma semente de egoísmo dentro de nós. Essa é uma verdade que nenhum de nós pode negar. E a criança tem isso desde que ela nasce. Ela tem essa semente que impulsiona ela para tomar más decisões e pecar. Olhem só o que Ellen White diz. Olhem só que forte é isso. Está em Review and Herald, volume 6, de novembro de 854. Diz assim, As crianças são presas legítimas do inimigo, porque não são súditos à graça, não experimentaram o poder purificador do sangue de Jesus e os anjos maus têm acesso a essas crianças. Olhem só que forte que é isso. Os anjos maus têm acesso a quais? Essas crianças, quando fala essas, fala de quais? Quais são essas crianças? Todas. Não teve uma exceção aqui. Está falando de todas. As crianças. Os anjos maus têm acesso a elas. Agora, como seria o único jeito de evitar os problemas? Os pais têm um grande trabalho a fazer neste assunto, corrigindo e subjugando os filhos, então trazendo-os a Deus e reclamando sua bênção sobre eles. Pelos esforços fiéis e incansáveis dos pais e pela bênção e graça rogadas de Deus sobre os filhos, o poder dos anjos maus será quebrado. Amém? Amém. Deus nos deu um escape, nos deu uma maneira de escapar dessa herança, uma herança maldita que recebemos ao nascer em um mundo cheio de pecado. Mas, me digam, quantas crianças têm pais que agem dessa maneira? Mesmo dentro da nossa igreja? Quantas crianças têm esse privilégio? Realmente, infelizmente, poucas são as crianças que têm esse tipo de cuidado, esse tipo de educação na sua infância. E poucos são os pais que têm consciência dessas coisas, de que os seus filhos são egoístas de pequenos e que tem que ser corrigido aquilo antes que aquilo amadureça. Porque quando, não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mas um pau, quando ele cresce torto, ele vai terminar como? O único momento em que nós podemos guiar o crescimento de uma árvore é quando ela é pequena. Certo? Vamos continuar, vamos ver o que acontece, então, com essas crianças. Qual é a esperança das crianças que não têm pais assim? Continuando ainda, em Conselho sobre Educação, confirmando o anterior, as crianças devem ser de tal modo exercitadas e educadas que possam esperar tentações e contar com dificuldades e perigos. Ou seja, os pais, ao ensinar as crianças, eles têm que estar ensinando elas justamente a resistir a tentações, desde que elas começam a aprender. Desde que elas estão começando os seus primeiros passos, elas devem aprender e esperar por tentações, porque elas com certeza virão. Certo? Foi só confirmando um pouquinho mais o que lemos anteriormente. Ainda o Conselho sobre Educação, na página 35, diz o seguinte, é estudar do esforço de Satanás, manter os jovens, aonde? no pecado. Não é levar, simplesmente, é manter, porque ele sabe que todos precisamos sair disso. Quantos aqui nunca estiveram, ou talvez estejamos, no meio disso, do pecado? Mas qual é o intuito de Satanás, então? É nos manter no pecado. Por quê? Pois assim, está mais seguro em relação ao homem. Interessante, né? Todo jovem vai se tornar o quê um dia? Isso no sentido genérico, não falando de mulher ou homem. Mas no sentido genérico, todo jovem se torna um homem, um adulto. Certo? E seus esforços, os de Satanás, são especialmente dirigidos contra todos os que estão colocados em posição favorável para receber a luz do céu. Quantos de nós é que estamos em posição favorável para receber a luz do céu? Só o fato de estarmos aqui mostra isso, né? Nós estamos em uma posição muito favorável. Então, cada um de nós pode esperar, porque os esforços de Satanás são especialmente dirigidos a você e a mim, que estamos em condição favorável de receber essa luz do céu. Agora eu me pergunto, por que Satanás foca tanto nos jovens? Infelizmente, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que a maioria dos jovens já estão 100% perdidos. Qual é a motivação dele, né? Agora vamos voltar um pouquinho a pensar no que nós lembramos em 1 João. Os jovens de lá tinham algumas características, certo? Vamos ler mais uma vez lá, antes de abrir salmos, vamos a 1 João outra vez. 1 João 2, 2,14. A partir da parte que fala só dos jovens, ok? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Porque sois fortes. Certo? Esses jovens eram fortes, esses para quem ele estava escrevendo, certo? Ele disse isso. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. O que é vencer o maligno? Quando nós falamos de vencer, significa que tem o que? Antes de, antes de que alguém vença, o que tem que estar havendo? Uma luta. Certo? E qual é a luta de Satanás contra nós? Nos fazer cair em tentação, nos fazer pecar. Mas esses jovens, eles eram fortes porque eles venceram Satanás através do que? O que está escrito no meio. Entre vencer o inimigo, a palavra de Deus estava neles. Isso é uma coisa que todo e qualquer jovem precisa. Tem recebido ele aquela instrução dos pais no começo ou não. O jovem que não mantém a palavra de Deus no seu coração, ele inevitavelmente vai cair. E não vai se enquadrar nesse verso. Viram que esse verso não se aplica a todos os jovens? Esse verso a João escreveu para os jovens que estavam fiéis na igreja, na igreja da sua época, e que eles tinham a palavra neles e essa palavra, assim como Jesus usou a palavra para vencer as tentações, assim esses jovens também estavam capacitados para isso. Porque a palavra de Deus nos capacita para isso. Certo? Muito bem. E Salmos 119,11 eu creio que todos deveríamos saber de cor, né? Alguém sabe o que diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então qual é a única maneira de não cair em tentação? Esconder a palavra. Será que é decorar a palavra de Deus? Eu sei o verso, Salmos 119,11, agora não vou mais cair em tentação. Será que é decorar versos? Nós vamos ver mais para frente que tudo aquilo que Deus pede para nós guardarmos no coração é de uma maneira profunda que faça com que nós tomemos atitudes. Não é uma maneira milagrosa que do nada eu paro de pecar ou alguma coisa assim. Certo? Vamos então continuar. Nós vimos até agora então que os jovens eles precisam de quê? De uma guia segura. Sem uma guia todo jovem que não recebe uma guia o que acontece com ele? Por quê? Porque a estultice está ligada ao coração dele desde pequeno. Então ele tem que aprender a abandonar isso. E quem são a guia dos filhos? Os pais são a guia dos filhos. Certo? Agora, como nós vimos antes, quantos pais são a guia dos filhos como deveriam ser? Difícil. Mas os filhos de pais rebeldes eles não são deixados sem oportunidade. Na Bíblia nós temos exemplos disso. Vemos a história de Asa, do rei Asa, do rei Joás e do rei Josias. Todos os três tiveram pais ímpios. Pais que foram contra a palavra de Deus de maneira voluntária porque eram reis de Israel, reis da... do reino do norte-sul ali e os três nasceram de pais ímpios mas de alguma maneira Deus permitiu que eles obtivessem conhecimento. Ellen White, eu não anotei a citação aqui, mas ela fala que aqueles casais que não têm filhos deveriam ajudar os jovens que não têm pais. Não simplesmente os órfãos, mas aqueles que não têm pais que os guiem na verdade. Ou seja, a igreja foi feita para ajudar os jovens. Todos deveriam se empenhar nessa obra. Ellen White, ela tem uma outra citação que eu não coloquei aqui também por não ficar muito extenso, em que ela diz Oh, se todos nos compenetrássemos da terrível condição em que se encontram nossos jovens, se os adultos se compenetrassem disso e do trabalho que eles têm para ajudá-los. Certo? Mas vamos continuar então olhando os resultados da educação ou não. O que pode mudar para nós? Aqui estamos falando de jovens que receberam toda essa educação como Deus gostaria que recebessem e mesmo esses jovens eles tendo toda essa educação da maneira que foi recebida aprendendo tudo certinho sabendo como evitar a tentação vamos ler isso aqui Uma salvaguarda removida da consciência a condescendência com um só mau hábito a condescendência com um só mau hábito Uma única negligência das altas reivindicações do dever pode ser o princípio de um procedimento de engano que vos passará para as fileiras daqueles que servem a quem? Então mesmo que os pais tenham tirado o filho das mãos de Satanás se por um momento ele se afasta das salvaguardas da segurança que ele tinha na sua mente e quebra a sua consciência quebra a lei da sua consciência ele está se expondo a voltar a quê? a ser um servo do inimigo novamente olhem que grave é isso aqui enquanto estáis todo o tempo professando amar a Deus e sua causa ou seja isso vai acontecer enquanto professam estar amando a Deus um momento de reflexão um passo errado pode envolver toda a corrente de vossa vida para a direção errada ah se todos entendêssemos isso quantos aqui conhecendo devem pensar creio que todos pensam assim ah se fossem uns anos atrás eu não teria feito aquilo quantos de nós já não pensamos isso infelizmente hoje é tarde mas quantos de nós se pudéssemos entender esse texto evitaríamos tanto de falar isso depois se nós usássemos realmente esse texto aqui se nós entendêssemos e aplicássemos ele é um texto bem forte porém nós estamos falando justamente da dificuldade que o jovem tem em fazer isso então vamos continuar para ver como o jovem consegue vencer isso certo? não vamos deixar desesperados a ninguém agora que é interessante nós falamos das fraquezas o jovem sofre o jovem a maioria dos jovens está realmente nas mãos do inimigo porém vamos ler isso aqui é obra especial de satanás nesses últimos dias tomar posse da mente dos jovens obra especial dele corromper os pensamentos e inflamar as paixões porque ele sabe que assim fazendo pode levar a ações impuras e assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente ele poderá dirigí-las para que? satisfazer os seus próprios propósitos peraí então satanás quer que os jovens trabalhem com ele não é simplesmente que ele quer que os jovens se acabem ele quer que os jovens do lado dele ou seja os jovens realmente eles têm um poder os jovens têm uma força na minha opinião eu creio que a maior força de um jovem está justamente na capacidade que nós temos de construir certo? imaginemos uma casa quando é mais fácil nós consertarmos uma parede que ficou empenada depois que a obra está pronta enquanto ainda está começando obviamente é muito mais fácil você derrubar uma parede e começar de novo quando ela ainda está sendo levantada agora o tempo isso é meio que uma lei da natureza quanto mais o tempo passa mais firmes ficam os hábitos mais firmes ficam as ideias que nós temos cada vez mais firmes elas ficam na mente mais difícil é nós tirarmos isso e satanás sabe como nós lemos anteriormente que se ele consegue a mente dos jovens ele está mais seguro em relação a quem? ao homem porque ele sabe que aquele jovem vai se tornar um homem e de acordo com o que ele tenha sido guiado quando é novo ele pode se tornar um homem para Deus ou um homem para ele mesmo para satanás e satanás ele quer jovens por causa disso continuamos aqui então agora eu gostaria que então observássemos algumas histórias duas especificamente de como disse ali nobres testemunhas a decisão de Daniel esse será o primeiro que nós vamos estudar como foi que Daniel conseguiu depois de ser retirado de sua terra olhem só nós vimos o que a menina falou no começo lá quem poderia tentar entrar na depressão se não Daniel que saiu ele era um nobre na sua terra foi levado como cativo para outra terra para ter que aprender tudo o contrário do que ele tinha aprendido com risco de morte se não fizesse o contrário quem poderia ter entrado em ansiedade e depressão mais do que Daniel mas o que aconteceu com ele vamos lá vamos abrir em Daniel capítulo 1 diz aqui do verso 1 até o 6 até o 7 na verdade está falando sobre a chegada deles sobre quem é cuidar deles de Daniel e dos seus amigos e o verso vamos lá o verso 5 diz o seguinte o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia assim seriam alimentados por 3 anos para que no fim desses pudessem estar diante do rei eu não sei se é fácil para nós imaginarmos isso mas imaginemos que nós estamos na presença de um rei vamos trabalhar para um rei agora um rei muito rico e que esse rei resolve por tudo que ele tem para ele a nossa disposição também nós vamos ter direito a usar tudo isso e se não fizermos isso estamos em risco de morrer qual é o mais fácil nós aceitarmos óbvio né o mais fácil é que nós cedamos os nossos princípios porém Daniel ele não simplesmente falou não não acho que eu vou acho que eu vou tentar fazer o não ele não disse que ia tentar vencer a tentação olha só o que Daniel fez verso 8 porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse olhem as palavras que são usadas Daniel propôs em seu coração quando nós propomos algo irmãos em nosso coração com profundo é isso nós acabamos de ver que a palavra de Deus deveria estar fundamentada onde? no nosso coração Deus quer guardar suas leis no nosso coração e é de lá que saem as verdadeiras decisões que mudam o rumo da nossa vida Daniel propôs em seu coração não se contaminar e Daniel se contaminou? não mais pra frente nós vamos ver uma citação que eu acho uma citação muito linda é uma das mais encorajadoras que eu vejo pra todos nós mas por enquanto vamos pensar vamos meditar na história de Daniel em tudo que ele poderia ter sofrido por tomar uma decisão dessa mas ele propôs porque ele tinha plena fé de que o Deus que tinha mandado ele guardar aqueles mandamentos ia guardar a vida dele e agora olha só o que Ellen White diz sobre isso sobre a história de Daniel a história de Daniel e seus companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada para o benefício da juventude dos séculos futuros o que homens fizeram homens podem fazer não permaneceram esses jovens hebreus firmes em meio das grandes tentações e não deram nobre testemunho em favor da verdadeira temperança pois a juventude de hoje pode dar idêntico testemunho esse texto está em conselho sobre o regime alimentar página 28 a juventude de hoje pode dar um exemplo parecido certo? pode dar um exemplo parecido é isso que diz? idêntico eu não entendo porque eu creio que é satanás mesmo que trabalha tantas vezes ele nos faz justamente nos depreciarmos ele nos faz pensarmos que nós não somos capazes de fazer aquilo que esses homens faziam quantos de nós vamos ser sinceros não precisam falar mas quantos de nós sinceramente falando não consideramos realmente que os homens da Bíblia eram grandes demais quantos de nós realmente não acabamos pensando isso no fundo do nosso coração quando aqui diz quando a palavra de Deus nos diz que a juventude de hoje pode dar idêntico testemunho será que nós estamos realmente crendo naquilo que nós estudamos? em todos os livros que nós temos olha ali homens o que homens fizeram homens pode fazer eles eram nada mais do que homens com a mesma tudo que nós estudamos antes que a criança nasce com a estutícia no seu coração Daniel veio do mesmo jeito que nós exatamente com as mesmas propensões as mesmas dificuldades mas ele conseguiu vencer e o que homens fizeram homens podem fazer e olha só que interessante a história de Daniel os seus companheiros foi registrada para o benefício da juventude dos séculos futuros ou seja um pedaço da bíblia que é o livro mais famoso mais vendido mais estudado e o livro que tem a vida eterna uma parte dele foi dedicada exclusivamente a registrar uma história que seja para o benefício meu e de cada jovem que está aqui imaginem só Deus será que não pensou na gente quando ele fez quando ele fez a bíblia digamos assim certo agora vamos a uma outra história que eu creio que mostra ainda de maneira mais profunda essa questão da decisão e a história de José creio que todos ou a maioria conhecemos o texto que Ellen White comenta sobre José mas é interessante se nós falamos que Daniel podia ter desenvolvido uma ansiedade imagina José quantos aqui já foram vendidos pelos próprios irmãos quantos foram vendidos como escravos para uma terra estranha afastados da família sem direito a nada sendo um escravo não tem direito a pedir não tem direito a falar quantos de nós passamos por isso será que José podia ter desenvolvido da pressão ou será que ele era muito forte e que nós não conseguiríamos ter a força que ele teve José passou por tudo aquilo ele era muito amado pelo seu pai ele era mimado inclusive José não pensem que José aguentou tudo o que ele aguentou no Egito porque ele era um menino bonzinho não era só por isso se fosse simplesmente por isso com o que ele tinha até o momento que ele foi vendido ele não poderia ter suportado aquela prova que ele suportou olhem o que Ellen White diz é uma história um pouquinho longa mas vamos ver porque eu acho muito bonita a maneira como Ellen White descreve essa história ao ver ele os mercadores a terrível verdade passou como relâmpago por seu espírito tornar-se escravo era uma sorte para se temer mais do que a morte na aflição do terror apelou para um e outro de seus irmãos mas em vão alguns foram movidos de dó mas o medo de caçoada conservou-os em silêncio todos achavam que haviam ido longe demais para desistirem se José fosse poupado sem dúvida relataria o feito deles ao pai e não deixaria de tomar em consideração sua crueldade para com o filho predileto em pedernido o coração aos seus rogos entregaram-no as mãos dos mercadores gentios a caravana prosseguiu e logo perdeu-se de vista jornadeando a caravana para o sul em direção das fronteiras de Canaã o rapaz podia discernir a distância as colinas entre as quais se achavam as tendas de seu pai chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição com o coração a tremer olhou para o futuro que mudança na situação de um filho ternamente acalentado para um escravo desprezado e desamparado mas e o mas aqui eu creio que vai ser muito bom vai ser muito lindo apesar de tudo isso mas na providência de Deus mesmo esta experiência seria o que? uma benção para ele como com a experiência dessa benção para alguém? aprendeu em poucas horas o que de nenhuma outra maneira o que de outra maneira em anos não lhe poderiam ter ensinado seu pai forte e eterno como havia sido seu amor fizeram-lhe o que? fizeram-lhe mal fizeram-lhe mal com sua parcialidade e indulgência o que é parcialidade? acepção preferência e indulgência passar a vista gorda por muitas coisas passar a vista gorda por muitas coisas indulgência é justamente um perdão talvez um pouquinho a mais do que deveria não um perdão em si mas uma tolerância a algo certo? e nesse caso com certeza não eram coisas muito boas mas diz aqui defeitos haviam sido o que? acariciados e que agora deveriam ser corrigidos olhem a situação de José naquele momento ele estava se tornando cheio de si e exigente isso é uma característica que pode se manifestar com uma palavra que palavra nós podemos definir isso? egoísmo José estava se tornando um menino egoísta devido ao trato do seu pai estava se tornando um menino egoísta e exigente mas então seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como elas tinham se cumprido e agora essa parte é uma das mais emocionantes eu creio que diz assim sua alma fremiu sua alma eu não sei o que significa fremer talvez seja um tremer mesmo sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito de onde do reino do céu olhem só isso sua alma fremiu aqui tem alguma coisa alguma relação com o que nós vimos na história de Daniel Daniel propôs em seu coração algo que saiu realmente de dentro dele uma decisão que fez no caso de José diz que fez fremir toda sua alma sua alma fremiu ante a elevada resolução ou seja ele já havia o que resolvido ele tinha tomado uma decisão e aquela decisão ia ser se mostrar fiel agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do reino do céu não precisam responder mas quantos de nós já passamos uma experiência assim talvez alguém já tenha passado talvez até já tenha esquecido mas se ainda não passamos irmãos eu tenho certeza que essa é uma experiência que vai mudar nossa vida serviria ao Senhor com inteireza de coração enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade cumpriria todo o dever a experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José sua terrível calamidade transformaram de uma criança mimada em um homem ponderado corajoso e Senhor de si a experiência de quanto? um dia vocês estão vendo que o jovem tem um poder muito grande? decisão poderia duas coisas que poderiam ter exatamente duas coisas que poderiam ter levado José ao caminho talvez que não fosse o que Deus queria para ele seria realmente ou decidir pelo errado ou se manter numa dúvida porque muitas vezes nós ficamos numa dúvida e aquela dúvida inevitavelmente ela nos empurra para o lado errado porque a estrutícia está ligada ao nosso coração agora o poder da decisão que cada um de nós tem o poder da decisão é algo grandioso é um direito que nós temos e um poder que Satanás não tem como controlar quando você decide quando eu decido se nós estamos em harmonia com Deus Satanás perde o poder sobre a nossa vida amém? e aqui um texto de Ellen White falando justamente sobre a vontade e olhem que forte é esse texto gente os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita a todo que se empenha nessa obra Cristo diz eu estou a sua destra para te auxiliar agora olhem isso colaborando a vontade do homem com a de Deus ela se torna o que significa onipotência irmãos? que tem o poder de fazer o que? qualquer coisa desde que esteja a vontade do homem com a vontade de Deus tudo que Deus quer que nós façamos nós temos todo o poder para fazer amém? irmãos lembremos disso a cada vez que vier uma prova para nós cada vez que porque todos nós eu creio que já tomamos se alguém aqui ainda não eu espero que depois de estudar essas histórias possa tomar essa decisão mas aqueles que tomaram uma decisão de servir a Deus e sofrem com a tentação lembrem-se de que você é onipotente com a vontade de Deus Deus não quer que você pegue você acha que ele não vai te dar o poder para isso? Cristo diz assim estou a tua destra para te auxiliar os seres celestiais cooperarão com gente humana ou seja tudo que nós precisamos nós vamos ter os anjos Cristo mesmo estamos auxiliando então quando nós formos tentados a mentir e pensarmos realmente se eu não contar essa mentira a situação vai ficar feia vai ficar difícil alguém vai se constranger pensamos mil coisas porém nós não pensamos que o Deus que quer que nós façamos o correto ele vai estar lá para nos ajudar certo? e com tantas outras coisas o jovem a maioria dos problemas do jovem com relacionamento a maioria dos problemas porque Ellen White fala que o mal desse século que Satanás tem usado para com os jovens e uma das principais tentações que assaltam jovens nas cidades é o amor aos prazeres e a sensualidade então quando sentimos uma grande tentação nesse ponto que possamos realmente se não sentirmos que temos forças nos ajoelhar e dizer Senhor eu quero tomar essa decisão eu vou tomar essa decisão assim como José tomou essa decisão se nós tomamos ela de coração creio que nós também vamos sentir tremer a nossa alma com o poder que Deus vai nos enviar para vencer essa tentação tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder todas as suas ordens as de Deus são promessas habilitadoras então cada mandamento de Deus é o que? promessa uma promessa o que? não é simplesmente uma promessa uma promessa habilitadora uma promessa que nos dá capacidade nos dá poder nos dá força amém? agora olhem só isso aqui quando o satanás fica alerta ele sabe que qualquer movimento da parte deles dos jovens para entrar em contato com Deus dar-lhes a poder para resistir a seus enganos cada contato que nós temos com Deus nos dá poder os que se sentem à vontade em seus pecados estão salvos sobre a sua bandeira bandeira de satanás para que vou me preocupar com eles? satanás deve pensar mas tão logo se fazem esforços para quebrar o seu poder sua ira é despertada e ele começa com um ardor sua obra de obstar se possível o propósito de Deus e quantas vezes nós precisamos fraquejar para que ele possa falhar o propósito de Deus em nossa vida? quantas vezes será? não necessariamente se nós erramos uma vez isso vai acontecer mas nós vemos aqui que nós não podemos prever as consequências de um único ato errado uma única vez que nós quebramos a nossa consciência uma única vez que nós vamos contra a vontade de Deus nós não sabemos todo o resultado que isso pode ter na nossa vida como isso pode destruir todo o plano todo o propósito de Deus para nós certo? é uma coisa muito importante uma coisa muito grande a se pensar e agora isso aqui porém nos traz um pouquinho de conforto porque nós poderíamos acabar pensando então se eu pecar meu irmão acabou se eu errar uma vez já era e é o mais normal quando o jovem ou o adulto qualquer um de nós erra uma vez é muito normal que venha sobre nós em vez de uma vontade de pedir perdão a Deus nos vem o que? um desânimo cair de novo mais uma vez não tem como não tem jeito não vou conseguir lemos isso aqui o caráter não é obra do acaso vocês acham que José só porque ele tomou aquela decisão já tinha o caráter dele formado? ele tomou uma decisão e a partir dele ia começar a aprender o caráter não é obra do acaso não é determinado por uma explosão de temperamento ou um passo dado em direção errada é a repetição dos atos que dá origem a um hábito moldando o caráter para o bem ou para o mal então para nós formarmos um bom caráter nós precisamos formar bons hábitos os hábitos são formados como? como que nós formamos os hábitos? repetição repetição sempre buscando repetir repetir até que nós consigamos manter aquilo aquilo se forma um hábito que faz parte do nosso caráter ou seja não levemos isso em consideração para que nós nos sintamos à vontade para pecar mas Deus sabe que uma explosão de temperamento não significa que o seu caráter é mal uma explosão de temperamento te mostra que você tem que fortalecer aquele ponto porém são os hábitos que formam o nosso caráter então nós devemos nos forçar hoje para formar o que? bons hábitos em vez de pensarmos justamente ah mas um pecadinho Deus não vai levar em consideração não vamos levar ao contrário cada errinho é mais difícil para mim conseguir construir aquele hábito então a cada oportunidade que nós tenhamos exercitemos o poder da decisão que Deus nos deu se com as coisas pequenas nós fazemos isso diz a Bíblia que quem é fiel com as coisas pequenas vai ser fiel também com as coisas grandes continue dizendo um caráter reto não se forma se não por meio de perseverante incansável esforço pelo aproveitamento de todo o talento e aptidão que nos foram concedidos para a glória de Deus em vez de agir assim muitos permitem flutuar ao sabor dos impulsos ou circunstâncias não por carência de habilidades mas porque não compreendem que Deus requer que como jovens procedam da melhor maneira certo? então todos nós aqui creio que temos habilidades não temos carência de habilidades Deus sabe o que nós podemos e o que não podemos fazer e Deus nos dá habilidade para fazer o que precisamos fazer mas que lembremos sempre disso irmãos nós acabamos de ver hoje na lição que aquilo que nós vamos levar para o céu é um caráter e que nós construímos esse caráter todos os dias e é muito importante o jovem cada jovem lembrar muito do que foi dito aqui sobre em vez de agir assim muitos permitem flutuar ao sabor dos impulsos e eu acho que é um dos maiores erros que os jovens cometem justamente isso porque os impulsos jovens são muito fortes nossos impulsos nos levam a fazer coisas os jovens gostam de adrenalina os jovens gostam de emoção e tudo isso se não é guiado pela nossa razão podemos cometer erros que vão formando hábitos e que vão formar o nosso caráter então que nós nos acostumemos sempre a pedir a Deus Senhor dá-me discernimento para ver a tua vontade mesmo através dos meus sentimentos impuros meus sentimentos maus porque se nós vemos a vontade de Deus temos o poder para fazê-lo assim ou não ou depois de tudo que nós vimos alguns de nós ainda tem dúvida de que Deus dá poder e que nós temos poder para vencer creio que nenhum de nós pode nenhum de nós tem direito de fazer isso ou de pensar isso irmãos compensa servir a Jesus? será que compensa? com certeza vamos olhar a história de José e Daniel o que vocês acham? Daniel foi levado cativo e devido a servir a Deus o que aconteceu com ele? se tornou um dos principais homens da maior nação do mundo o que aconteceu com José? de escravo ainda foi mais impressionante porque foi o salto que foi dado José de escravo ele virou o que? o segundo maior homem do mundo na época imagina o que é isso? um servo de Deus nessa posição? eu creio que hoje Deus não dá grandes posições a muitos servos de Deus porque eles não estão preparados para receber essa posição não tem se preparado para receber essa posição mas irmãos compensa servir a Jesus eu vou dizer pela nossa experiência o Silveirino era um homem do campo era um menino normal como outro qualquer não tinha grandes aspirações para o futuro simplesmente ia crescer trabalhar estudar mas eu vivi o momento como a maioria dos jovens tenta faz querendo ou não fazer acaba sendo inclinado a isso a viver o momento então eu estudava e comecei a ser mal influenciado apesar de ter recebido uma boa parte daquela educação que nós vimos no começo e eu não tinha grandes aspirações para o meu futuro até que um dia eu tive uma experiência que realmente me fez tomar uma resolução na minha vida e eu posso dizer que em algum momento da minha vida eu provei aquilo que José aprovou de a sua alma fremir da minha alma não sei quantos já sentiram isso mas eu me mal fremir com a decisão que eu tomei isso não quer dizer que eu fosse manter aquela decisão mas aquela decisão eu sei que foi verdadeira e depois disso eu resolvi trabalhar como missionário enquanto Deus permitir enquanto Deus quiser que eu trabalhe assim e depois dessa decisão não convido a todos que se tornem missionários por causa disso mas de alguém que não tinha propósitos eu trabalho com o IAG com uma instituição que eu me orgulho muito de trabalhar pelo lindo trabalho que faz que nós fazemos e que realmente ajuda a humanidade e Deus ainda me deu gostos que eu nem pedi nem precisava ter em um ano conheci cinco países diferentes fiz obras em lugares onde poucos jovens realmente teriam oportunidade de estar não chamo vocês a que pensem nisso porque onde estava José quando tomou a decisão? estava dentro de uma gaiola José não pensou que um dia ele ia ser governador do Egito falando não então vou tomar essa decisão mas irmãos como pensa isso aí para Jesus? a história de Silverino Silverino sempre sempre que eu escuto a história dele é muito interessante eu gosto muito porque ele era um agricultor um homem do campo não sei como era se também era levado para os seus sentimentos onde quer que fosse para onde a maré estivesse levando ou se era o mais obstinado no mal seja o que for mas quando nós olhamos para ele hoje não para exaltá-lo mas para exaltar a Jesus porque ele faz transformação na vida das pessoas o que nós vemos? não precisam nem expressar todos nós sabemos o que pensamos sobre as pessoas mas todos os que conhecem aqueles que tomaram decisões realmente por Cristo veem que não é somente uma decisão que faz bem para mim não é somente uma decisão que faz bem para Deus e para aqueles que estão ao redor é uma decisão que para mim mesmo ela vai trazer efeitos maravilhosos maravilhosos e eu convido a cada um de nós aqui jovem tomar decisões profundas guardar a palavra de Deus no nosso coração e tomar decisões profundas e os frutos dela vão ser manifestos na nossa vida todos aqueles que olharem para nós vão se admirar apesar de que o inimigo vai ficar feliz obviamente as lutas deles contra nós vão ser intensas as lutas do inimigo contra mim contra cada um de vocês aqui são lutas intensas porque vocês estão em posição nós estamos em posição favorável para que? para receber luz do céu estamos temos aqui toda a luz do céu está na nossa mão nós temos pelo menos todos dizemos que temos vontade de estudar isso aqui todos nós queremos conhecer a Bíblia todos queremos conhecer a palavra de Deus e que realmente façamos isso para que não aconteça como diz a citação ali que enquanto ainda professamos o nome de Deus possamos estar na verdade indo para o outro lado mas irmãos eu espero que essa mensagem tenha sido de encorajamento para todos nós para todos nós mesmo e que Deus possa nos impressionar cada dia e nos dar realmente a convicção de que nós temos o poder para fazer qualquer coisa que seja da vontade de Deus amém 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 Legenda Adriana Zanotto